Olha só, você sabe a piada do padre que foi viajar? Não? Tá, quando ele chegar eu conto pra vocês. Tá, muito bizarro isso, né? Bom, enfim, pessoal, não se esqueça... Ah, esqueci o que eu ia falar. Eu já esqueci, então esquece. Olha aí. Tá, corre. Não se esqueça de visitar nossas playlists antigas. Nós temos muitos vídeos legais, são mais de 100 vídeos pra você se divertir, claro, aprender muito aqui no YouTube. Nós temos uma playlist que é com os animais mamíferos. Nós temos outra que é aventuras na selva. Tem outra que é sobre o dinossauro. Tudo bem, essa é mais divertida do que científica. Mas, uma dúvida muito legal. Pra que servem as mãozinhas do tiranossauro rex? Porque, cientificamente, já foi comprovado que ele não consegue levar a comida na boca. Então, pra que ele teria aquelas duas mãozinhas? Bem, um desafio pra vocês. E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no nosso canal e de curtir e divulgar os nossos vídeos. E obrigado pra quem já está fazendo isso. Um forte abraço pra todos os novos inscritos. Você que tá se inscrevendo aí e curtindo os nossos vídeos, muito obrigado. E vocês que sempre voltam, obrigado também. É isso aí. E um forte abraço para o show, o Israel. Ha ha ha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.